Fala Hiro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal e eu vou começar logo fazendo uma pergunta. Você conhece algum idoso que tem dificuldade para dormir? Parece uma pergunta retórica, mas na verdade eu só estou fazendo isso porque eu sei que você conhece algum idoso que não dorme bem. Eu vou te explicar nesse vídeo como você vai ajudá-lo a ter um sono melhor, um sono mais reparador, beleza? Então é isso, bora para o vídeo. O tema de hoje então é como melhorar o sono do idoso. Só que antes de falar especificamente sobre como você vai fazer isso com o seu idoso, não sei se ele é seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, eu quero te explicar algumas poucas coisas só para você entender o fundamento daquilo que eu vou te dizer. Porque eu já entendi que quando você explica o ponto-chave e a pessoa não entendeu a razão para aquilo, ela pensa assim, ah, isso aí não vale de nada. Eu já entendi isso. Então primeiro eu explico para você então entender a importância e saber que aquilo vai funcionar, certo? Então vamos lá. Primeiro deixa eu te explicar rapidamente sobre o ciclo do sono. Esse ciclo do sono que se refere ao tempo em que você passa dormindo, ele na realidade faz parte de um grande ciclo que nós chamamos de ciclo circadiano. Esse ciclo é o que regula todas as funções do nosso corpo, tanto de produzir neurotransmissor, hormônio, sentir fome, sentir saciedade, tudo está relacionado com esse grande movimento que ocorre em média durante 24 horas do dia. E no que se refere ao sono existem duas fases, que é a chamada fase REM e a fase não REM. Na fase não REM ainda tem três subfases que a gente classifica em N1, que é o sono superficial, a fase N2 e a fase N3, que é o sono profundo. O sono REM é aquela fase onde o indivíduo sonha, tá? Eu só quero que você entenda isso. E esse sono, ele é regulado basicamente e não somente, tá? É muito importante eu falar assim porque às vezes tem algum grande especialista assistindo a aula e acha que eu estou simplificando demais. Mas na verdade é porque meu público hoje é um público mais leigo, pessoas que não são da área da saúde, então eu preciso explicar de uma forma simples. Então, nosso ciclo de sono, esse sono e vigília que nós chamamos, ou seja, dormindo e acordado, ele é regulado principalmente pela melatonina, que esse sim você já deve conhecer, já deve saber do que se trata, que ele é um sinalizador do sono. Ou seja, não é um indutor, a melatonina ela não é um hipnótico, ela não induz, ela te ajuda a entender, fazer o cérebro entender que está na hora de ir para a cama, na hora de repousar. E junto com a melatonina tem um outro hormônio que é chamado adenosina. Esse daqui é diferente, ele já começa a ser produzido na hora, preste atenção no que eu vou dizer agora, viu? Principalmente na hora em que você acorda e se expõe à luz natural, ou na hora em que você acorda e faz as suas primeiras atividades do dia. Sei lá, se você vai fazer uma caminhada, se você vai comer, enfim. Porque a adenosina é uma substância que dá a chamada pressão do sono. É mais ou menos assim, quanto mais adenosina você vai acumulando no teu corpo ao longo do dia, mais sono, mais sensação de fadiga e cansaço você vai ter ali, certamente à noite, tá? Então, vamos entender basicamente dessa forma, tá? Melatonina, adenosina, claro que existem muitos outros, mas eu não quero entrar em detalhes neste vídeo para que ele seja bem objetivo, eu quero te ensinar, te explicar como você vai fazer para o seu idoso dormir melhor, ter um sono melhor. Então, entenda isso, melatonina e adenosina. E aí, vamos entender agora como é que é o sono daquela pessoa mais velha. Que aí você vai entender por que o padrão dele vem mudando ao longo dos últimos, sei lá, 20 anos. Primeiro, o idoso costuma dormir um pouco menos, tá? Isso é natural, isso é fisiológico. Se você tem mais ou menos a minha idade, você deve ter um sono que gire entre 7 e 9 horas ao longo das 24 horas. Tem gente que pensa assim, ah, são 7 a 9 horas à noite. Não, é ao longo das 24 horas, inclusive contabilizando os cochilos. Isso é muito importante entender. Já na pessoa mais velha, não. Ele tem uma ligeira diminuição, que pode girar entre 6 e 8 horas ao longo das 24 horas. Esse é o padrão fisiológico do sono no idoso. Ele dorme um pouco mais cedo. E a outra coisa é que ele tem o sono também um pouco mais cedo, graças ao disparo antecipado da melatonina. Isso eu já tenho explicado em outros vídeos, mas aqui eu quero só que você entenda assim. Que por volta de 5 e meia, 6 horas, é provável que aquela pessoa mais velha, ela comece a sentir sono. Só que se ela dorme naquela hora, se ela dorme 6, 6 e meia, entendendo que ela pode dormir mais ou menos entre 6 e 8 horas, ela vai acordar ou perto de meia-noite ou um pouquinho mais tarde. E isso vai atrapalhar o ciclo dela com base no padrão do ciclo das outras pessoas da família. Então o idoso dorme um pouco menos, ele tem um sono um pouco mais cedo, e ele vai apresentar também menos sono profundo. Sabe aquela fase do sono em que você pode chacoalhar alguém que aquela pessoa não acorda? Aliás, se você conhece alguém assim, coloca nos comentários. Porque aparentemente meus filhos têm essa fase bem saudável. A gente chacoalha e eles não acordam. E o idoso tem isso pouco menos. E por esse motivo, que quando ele está, mesmo que esteja na fase N3, que é uma quantidade relativamente menor, ele pode acordar com alguns sons que podem acontecer durante a noite. Às vezes tem alguém, algum familiar que está lá assistindo Netflix, aí tem um som mais alto, o idoso vai acordar com aquele som. E tem mais sono superficial. Então na medida que o sono profundo diminui, aquela quantidade de sono que é superficial, que a pessoa acorda com qualquer movimento no ambiente, ele aumenta em termos de quantidade. Então o idoso tende a despertar com mais facilidade. E por último, o idoso acorda mais cedo. Lembra daquela história, né? Como ele tem sono mais cedo, como ele gosta e procura dormir mais cedo, então ele por isso vai acordar mais cedo. Pensa assim, dormiu oito horas. Se ele tem um padrão de sono de seis horas, então ele vai acordar às duas da manhã. Se ele tem um padrão de sono de oito horas, ele vai acordar às quatro da manhã, que é o comum, sem contar cochilo, tá? Eu estou contando a história de um idoso que tem um padrão de sono dessa maneira, sem cochilo no período do dia. Então esse é o sono do idoso, digamos assim, do idoso antigo, né? Só que eu tenho um problema agora. Agora, vou te explicar como é que é o sono do idoso no século XXI. E da onde foi que eu tirei essa história? Porque quando eu posto algo explicando o padrão de sono do idoso fora da área digital, é de um jeito. É exatamente desse jeito que eu acabei de explicar. Só que eu recebo muita mensagem dos idosos que já estão imersos na era digital. E isso me trouxe grandes problemas. E é por isso que eu estou te explicando como é que é o padrão de sono do idoso agora, nesse novo perfil. Vamos lá. É aquele idoso que agora fica em tela até tarde. E eu conheço várias pessoas assim. Pessoas que ficam jogando cartas. Pessoas que ficam jogando jogo de fazendinha. Ficam assistindo filmes, séries, vídeos no YouTube, em outras plataformas, até tarde da noite. E isso vai desequilibrar o sono daquela pessoa. Como ela fica até tarde? Presta atenção. Como ela fica até tarde, agora ela vai acordar tarde. Porque ela diz assim, eu não consigo acordar cedo porque eu tenho sono. Entende o que eu estou te explicando? Ou seja, não é que ela tem dificuldade para dormir. É que ela está provocando essa dificuldade. Ou seja, dorme tarde. E por isso agora acorda tarde. Eu tenho registro de idosos que acordam 10, 11 horas. Tem idoso que acorda meio dia. Isso não é natural. Na verdade, acordar 11, meio dia não é natural para ninguém. Ainda mais para a pessoa mais velha. Então, o idoso acorda tarde. E como, às vezes, ele tem um sono de qualidade ruim, ele tende agora a tirar vários cochilos do dia. Dorme um pouquinho de manhã. Acordou, tomou café, vai descansar. Já vai dormir. Eu tenho relatos assim. Não, vovô acorda, toma o café da manhã e depois já tira o cochilo. Almoça, tira o cochilo. Então, sono ruim vai tirar vários cochilos ao longo do dia. E algo que também é uma epidemia é o sedentarismo. A pessoa não se movimenta. E o movimento é algo que é uma bola de neve. Quem se movimenta tende a se movimentar mais. Quem não se movimenta tende a se movimentar menos. É assim que funciona. Então, vamos lá. Como é que você vai melhorar o sono do idoso a partir de agora, sabendo dessas características que a gente vivencia hoje? Primeira coisa, tem que pagar o preço. Não há como eu querer dormir bem à noite se eu continuo acordando tarde. Para que eu possa ter um sono reparador, um sono melhor, eu tenho que pagar o preço. Então, durante os primeiros dias, eu preciso me esforçar para acordar cedo. Isso é extremamente necessário. E acordar cedo para quê? Para ficar deitado na cama, na rede? Não, você vai acordar cedo para ver a luz do dia por pelo menos 15 minutos. Não significa pegar sol. Embora se você pegar sol de manhã muito cedo, é muito bom para melhorar os níveis de vitamina D. Mas não precisa. Você só precisa ter acesso à luz do dia. Porque essa luz vai justamente desencadear, vai deflagrar uma série de reações no cérebro para que aquela adenosina, que é responsável pela pressão do sono, ela cresça ao longo do dia. E ao chegar à noite, você então tenha um desejo irresistível de dormir. Que é o que acontece comigo e com a nossa família todos os dias a partir das oito e meia da noite. Oito e meia e já começa. Pessoal, vamos lá, vamos nos recolher, vamos guardar as coisas, vamos escovar dente. Nove e nove e meia está todo mundo na cama já pronto, preparado para dormir. Isso por quê? Porque a gente tem o hábito de acordar cedo. Tem que se movimentar, não tem jeito. Uma pessoa que fica acordada, mas parada. O dia todo você não tem gasto energético, você não tem produção de adenosina, você não tem pressão do sono. Tem que se movimentar. Você está dizendo que precisa ir para a academia? Precisa fazer caminhada? Não necessariamente. Se puder, ótimo, beleza. Se não puder também não é o problema. A questão é que tem que se movimentar. Tem que lavar uma louça, tem que enxugar uma louça, tem que varrer uma casa, tem qualquer coisa. Tem que se movimentar. O que não pode é ficar o dia todo deitado, porque isso dá oportunidade de tirar cochilos e o cochilo acaba tirando o crédito do sono noturno. Ah, mas foi só 15 minutinhos. Vai diminuir, porque é isso que os autores falam. O cochilo debita daquela quantidade total de sono ao longo do dia. E para quem está começando a entrar no eixo e quer dormir melhor à noite, tem que tirar o cochilo. Essa é a regra. Ah, mas eu estou habituado a tirar o cochilo. Tudo bem. Você pode diminuir, tá? Lembrar que cochilo é um padrão de sono fora do período noturno, em que a pessoa dorme ali entre 15 e 20 minutos. Alguns autores até falam 30 minutos, mas eu não gosto. Tipo, 10, 15 minutos, 20 minutos é o suficiente. Não mais do que isso. Lembrando que esse cochilo vai estar tirando o sono da noite, mesmo que seja pequeno. Tudo bem? E, ó, para encerrar, nada de café após as 15 horas. A cafeína, ela atrapalha o acoplamento da adenosina em receptores específicos no cérebro, fazendo com que a pessoa fique desperta. Aí alguém vai dizer assim, não doutor, eu tomo café e dormo bem. Não, você não dorme bem. Você pode até dormir as quantidades adequadas para o seu perfil, mas se eu pudesse fazer uma polisonografia, com certeza você teria um sono entrecortado mais do que o normal para a sua faixa etária. Então, nada de café após as 15 horas. Beleza? Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, você coloca aí nos comentários. Chegou até aqui, é hora de você se inscrever nesse canal, porque aqui eu falo sempre sobre longevidade, saúde, estilo de vida e você pode inclusive encaminhar esse vídeo para pessoas que tenham interesse. Vou deixar aqui no link da descrição o meu treinamento, que é o Adeus Insônia. Se isso que eu te expliquei ainda não for capaz de ajudar o seu idoso ou qualquer pessoa da sua família a dormir melhor, cara, faz esse treinamento. É um treinamento completamente novo. É o Adeus Insônia 2.0. Ele está formatado em três módulos. Eu fiz, trouxe novas evidências, novos exercícios para você dormir melhor. São mais de 26 erros que um ser humano comete e não consegue dormir bem. Então, se com essas dicas você ainda não tiver atingido o seu objetivo, considere conhecer lá o Adeus Insônia 2.0. Vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso pessoal, eu fico por aqui e se você tem interesse em seguir a Jornada Hero, continua aqui vendo meus vídeos, tá? Porque é isso, Vida Modo 1X, mais intenção e menos pressa. Tchau.